Música 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 Bandeira verde, tá valendo! Música 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 O que é o Zona? O que é o Zona? O que é o Zona? Vamos, 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 vamos I know, that's so stupid I don't understand why they couldn't do that Oh god Left side Clear on the way Hahahaha 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 Left side EW Hahahaha Hahahaha EW O perra! O perra! Car, sai limão. Coneca-a escaseada. Coneca-a escaseado. Excusa me, WTF? Ops. I don't know what it is. Você promete que você deixou o meu streaminho. O que é o que é? Audi, sai da rua, sai da rua! O que é isso? Eu sou estúpido. Eu olhei para a garota. Ah, jeez. Meu mal. Na esquerda. Descubra na rua. Olha, está na nossa boxeia! Uh! Onde vai que ira? Uh! Uh! Tu sai, sei! Se ha frenado tarde, já de por si. Frenado um pouquinho tarde, mas não importa. É igual. Desde o chase? заque fui e que pseudo.. isti! Você vê essa resposta natural. Não sei é... O próximo, o líder nestaquela Sargando Dia pila Sôde Ele ENBRATE Permanente Dans no botão Evite warto Escreve Escreve Dois 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 Condecir Aero Da Dois Coop Sem Seia na QTS ou na Waloranta Muito legal раз S.O.A. Meu Deus A gente cara foi criação Caramba, eu tenho nada Eu estou até certo Eu acho que sim Estava吉ando O que é isso? Proc! Proc! Jisdicki! Aaaaah! Aaaaaah! Na esquerda! Uuu! Aaaaaah! 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 Aáah! Aaaaaah! No! Pablo! No me puedes quitar esta victoria, tío! No te puedo creer No me jodas, hombre! Me ha dejado sin rueda No me lo puedo creer, tio! ¿Qué me has hecho? Por favor, no puedo llegar a meta Por favor, tio! Ah, não, não puedo girar Não vou girar o coche Vem, homem, não me jodas Que cojo de cojo de ibas a fazer aí detrás Por favor Que cojo de ibas a fazer aí detrás Na última curva, tío Por que não te has apartado, 8? Por que não te has apartado como eu antes? Agora te jodes Agora te jodes, campeão Te jode, de verdade Agora me come os cojones E vou provar o muro agora A ver, te has apartado Te jode Ala Uno menos na pelea Ou em uma tableta, ou em um ordenador Por que, madre mía Em meio do grupo salimos Wow Bueno, bueno Como? Não me lo puedo creer Não me lo puedo creer Não me lo puedo creer A que acabamos de salvar Não me lo jodas Não me lo jodas Ojo No La que acabamos de salvar Como que clear Oi imi Oooo Jaha, tiannu, tiannu vaan käns haakennet Sellaista You're fucking kidding me, dude You hate to see it, but Check it up Oh my god Boa 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 Esse carro não entra no Ei Ah, desligou meu volante Boa 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 Oh shit I'm so sorry What the fuck What the fuck The fracture acting The phone was underneath me Clear Take a guess who caused that one, guys Yellow 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 On a single file The road is closed Lit up Here's this cowboy Get down baby Get down baby Go Fire Hold your brakes dude So far He's coming I'm upside down Split upside Cowboy